De novo no nosso direto, é o começo do leilão, por aquilo que eu apurei, é o leilão agora e depois vai ser a entrega dos respectivos prémios da campanha 20.22. É uma forma também de ter aqui as pessoas, porque senão, e foi o que aconteceu também no passado sábado no clube colombófilo-lucitano, antes da entrega de prémios foi o leilão, foi a melhor forma de manter as pessoas no lugar, não indo embora e assim, portanto, para ajudar a coletividade. Atenção que as licitações, eu vou ter que estar atento também, digamos, à internet, não é? De vez em quando tenho que ir ali à... eu tenho de ir ali à Câmara, que sou sozinho, hoje não tenho o Aldino e de certa forma que vou tentar acompanhar o melhor possível o direto. Vocês vão mandar as licitações, temos que aguentar esperar um bocadinho também, vocês tentem ser o mais rápido possível, às vezes há aquela indecisão se vou licitar ou não e, portanto, muitas das vezes depois vão licitar e nós já estamos a licitar do combo. E, portanto, eu vou tentar... eu até vou lá ao fundo e eu penso que vai ser audível, penso eu, o meu som. Mas como eu não tenho aqui ninguém para controlar, não tenho aqui ninguém para controlar, eu só vou falar um bocadinho exatamente de alguns pombos que possam estar a ser... ou que vão ser licitados. Portanto, eu vou estar fora um bocadinho da máquina e eu penso que até lá em baixo o meu som vai ser audível, mas já estão ali a buscar pombos. Mas enquanto não começa o leilão, eu vou então aqui identificar alguns pombos. Entretanto, e entretanto, vocês já sabem, a nível da licitação, poderemos ter um delay. Temos aqui o nosso amigo, uma vez mais, o Pedro Lopes. Como é que está o Pedro Lopes? Está a gostar? Estamos a ser filmados e direto. Está a gostar ou não, realmente? Sim, claro. É uma grande... Como é que funciona agora no leilão? O leilão, já estamos em direto, aqui no microfone, é assim, as pessoas que estão do outro lado vão licitando. Se eu vir que realmente mando-se esperar, está bem, que eu estou daquele lado ali, para quem quiser licitar, está bem? Vocês vão começar agora o leilão, não é? Sim. Eu só ia identificar os pombos, mas eu vou aproveitar aqui do João Carlos. João Carlos, que pombos é que nós temos aqui? Estamos em direto. É verdade, é verdade. Temos pombos dos melhores quilombófos nacionais, temos um pombos do campeão nacional de velocidade, do campeão nacional absoluto, do campeão nacional de meio fundo, do segundo campeão nacional de fundo. Temos um pombos do Pedro Porto, que mandou especialmente para cá, um pombos especial. Temos o do Sol Nascente, temos do vencedor da prova de Barcelona deste ano, temos do habilidade cesário campeões do fundo do distrito do Porto, temos do Clássloff, super campeão do distrito de Braga, temos do Danilo Rezende, temos da SIC dois pombos, Estamos a falar da SIC, a Santa Maria da Feira é um pombos, não é? Santa Maria da Feira, dois pombos. Temos um pombos do campeão de fundo da coletividade do João Carlos. João Carlos. Do João Carlos. Temos o pombos do campeão da geral da coletividade, como tradição. Temos um pombos da Casa Galrão, em memória do António Luís Galrão. Do Fora de Horas. Temos um pombos do Fora de Horas. Do campeão do derby do Algarve. Temos um pombos do Golden Race, especialmente oferecido para nós, já que eles foram também homenageados aqui e trouxeram o melhor que tinham, lá do Golden Race. E a todos eles, o meu obrigado. Do José Claudino. Do José Claudino também. Do José Claudino também. Exatamente. Do Dapintes também. Vamos então começar o leilão, eu vim acabar para identificar. Vamos então. Claro que não é a possibilidade de fazer as nossas entrevistas. De qualquer maneira, de qualquer maneira, é agora a hora do leilão. E vamos aqui falar com este nosso amigo, estamos a falar com... José Leitão. José Leitão, aqui da zona. É, sou aqui sócio do clube do Elite. Foi premiado, foi premiado, para já foram os prémios 2021, não é? Foi, 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 foi os 21 e agora vai ser os 22. Sim, sim. Uma particularidade, os 21 foram os meus primeiros prémios, porque eu comecei agora a concorrer, no ano passado, pela primeira vez nos pontos. José Leitão, está aqui um grande convívio, não é? Sim, o clube Elite prima sempre por estas grandes manifestações de amizade na columbofilia e é um, mais que um clube de columbófila, é um clube de amigos. Muito bem. Normalmente, estou a começar com o Leitão, estava ali, é a sua esposa que tirava a fotografia, não é? É, ela também é columbófila e foi, ganhou já um prémio a nível dos setores e também ganhou aqui já prémios a nível aqui do clube. Muito bem, parabéns para um jovem, neste caso jovem columbófila, a concursar, não é? Sou columbófila, já estão dos 60 e tais. Obrigado aí. Somos da mesma idade. E boa sorte para o Canal 21. Obrigado também para vocês, saúde, saúde especial aqui para o nosso amigo José Leitão. Aliás, ele está agora a passar em frente à Câmara, como vocês estão a ver. Não sei se foi a audível, há um bocadinho fui lá abaixo, pensei que sim, porque estou aqui sozinho, não é? E então vai começar o leilão. Vocês devem ter ouvido, portanto, algumas presenças aqui a nível do leilão, o borracho, de grandes campeões, denomeado a nível nacional também. Já falamos aqui, eu falei do Danilo Reisante, foi que eu trouxe, e entre outros também que vão estar aqui presentes, Sol Nascente, ele falou aqui muito bem, além também de campeões de fundo da Associação Columbófila do Distrito de Porto, da equipa Cesar e Vila Pereira, que eles também estão aqui presentes. E é assim que daqui um bocadinho vai começar o leilão de borrachos. Vamos tentar aqui tirar um bocadinho de paciência. Massimina Lida Fortes, meus amigos da Clube da Folha, parabéns, obrigado. Lima da Silva, Manuel, boas tardes, amigo António de Santos Santos. Obrigado, já estou bem que vai começar o verdadeiro espetáculo, que é exatamente o leilão de borrachos desta coletividade. Faltam depois a seguir a entrega de prémios da campanha 2022, e ao que tudo indica, vai daqui um bocadinho ver aqui um lanche de marisco, porque realmente já fiz aqui um panorama várias vezes com a imagem, para vocês verem que está aqui um grande convívio. Temos aqui à nossa frente o Zé Leitão, ali é a esposa, diga, diga. Sim, posso fazer uma entrevista. Ai, ela não quer. Pronto, ela vem. E ali está o nosso amigo Alfredo Levato, o grande leiloeiro. Um abraço aí para o nosso amigo. O Alfredo, ela está com vergonha. Vamos andar-te aqui a falar com esta nossa amiga, ou qual é que se ali, enquanto não começa o leilão, mas um bocadinho para a frente, muito bem. Estamos aqui com uma senhora colombófila, senhora ou mulher? Mulher. Como é que se chama já agora? Sandra. A Sandra, que é a esposa ali do Zé Leitão, portanto, é uma experiência de pouco tempo, não é? Sim, de muito pouco tempo, só há três anos é que iniciamos esta atividade. O que é estar na colombófilia? É muito entusiasmante. É fascinante ver os animais, o trabalho que eles fazem. Eu desconhecia por completo e fiquei completamente arrebatada com o que eles conseguem fazer. Qual é a parte que a Sandra, a nível da colombófilia, o que é que faz? Por exemplo, os cuidados que tem com os animais? Ele faz a maior parte das coisas, mas pronto, dou alimentação, soltar, anelhar, pôr os chips, somos nós os dois que fazemos, ajudo-o sempre. Qual é aquela prova que melhor se identifica na chegada dos seus pomos? Aquela prova que mais é entusiasma? Eu acho que todas, mas quando vejo que os pomos estão a ficar bem classificados, é o que mais me entusiasma. Mais entusiasma. Exato. Mas a nível de chegada, o que é que consta mais velocidade, meio fundo, tudo, já disse que era tudo, não é? Sim. Mas há aquela prova específica. Nós, por exemplo, temos as provas de fundo, não sei se acontece, são os convívios, não é? Sim, sim, eu gosto muito das provas de velocidade, acho que para mim são as mais vidas de assistir. Daqui a um bocadinho vai começar o leilão, quer acrescentar mais a nossa reportagem, uma mensagem às mulheres para a comofilia? Sim, porque isto é um desporto só dos homens, pouco não se vê mulheres. E acho que se todas, se algumas se unirem aos maridos, a conhecidos, acho que faz muita falta mulheres na comofilia portuguesa. Obrigado, felicidades para a Sandra. Obrigada, igualmente. Obrigada. Vamos então, daqui a um bocadinho vai começar com o leilão. Sim, senhor. O Hélder do Clomofilia Online. Vou estar todos aqui a falar com José Leitão e com sua esposa Sandra, que são clomofilia há cerca de 3 anos, já uma idade acima da média, mas que ganharam realmente um grande, ganharam um grande amor à Clomofilia. O Miguel Antunes está bem, boa tarde a todos, mais uma jornada Clomofilia, acompanhada pela Sporta Verde do Clomofilia, o canal BL21, o Gabriel António Santos e a Federação, ponho os olhos nisto, parabéns. Obrigado, caro amigo. Obrigado pela vossa consideração na semana passada. Bom trabalho que fizemos também no Clube Clomofilia e Mousetano em Lisboa. E em nome dos atrociados, mas menino que falhei, eu quero pedir desculpa, eu quero chamar aqui duas pessoas, o Luís Paulo e o João António Paulinho. Aqui, os dois. O Luís Paulo e o João António Paulinho. Que devem ser pai e filho da Interceriais, mais conhecida pela Pet Cup. Bom pessoal, eu não vou, 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 o Luís Paulo e o João António Paulinho também, o filho de Luís Paulo, anda cá, anda cá. Exatamente, o miúdo, quero aqui uma entrevista, ah não, não é este, é o mais novo. Estou pronto, eu vou, 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 Bom pessoal, na televisão, eles eram para ser chavados há bocadinho, eu tinha ali e passou, e eu peço desculpa por isso. Nós, eleitoral, em 2021, oh pessoal, atenção, 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 aqui, atenção, em 2021, tivemos um problema da pandemia, e ao ter um problema da pandemia, o nosso número foi afetado gravemente com o Covid-19, em que ficamos todos em casa. Queríamos mandar pomos e não tínhamos como. ligando-lhes para algumas pessoas, e tivemos a felicidade de ter alguém que se disponibilizou para vir de outras coletividades, eles estavam expostos com o voto do Elite Club. João António Paulino, Luís Paulo e Hugo, e o Hugo, o Luís Paulo e o Hugo vieram de Abregas, o João António, da coletividade de Alá Poucos Verdas, vieram a aceitar os nossos convos. É com um agradecimento de sentido, em nome de todos, temos para este nome, uma grande salva-lá-la para eles, e eles viram gerar a nossa adversidade, e isso está nos poucos. É um sentimento, me enche o sentido de coração, e eu não podia ter falhado a alegria e não chamar. Peço desculpa a eles, mas neste momento, eu acho que é importante. Obrigado e desculpa. Há coisas que a gente não deve esquecer, e a esquecer. Ok, vamos começar o nosso leilão, e vamos começar com a tradição, na nossa coletividade. É para tanto a ponto, estou-me muito ruim. Vamos falar aqui outra vez, de um homem, foi o homem que me ensinou, o homem lá. O homem que apostou em mim, e disse que eu tinha jeito, se tem jeito ou não, a culpa é um bocadinho dele. O homem que, tinha uma confiança em mim, e isso que eu vou falar pessoalmente, ele, tudo o que fosse como homófio, ele tinha muita confiança. E eu, fico eternamente grave, ele era muito amigo do meu pai, o meu pai começou assim com o homófio em 52, e ele começou em 52. Todos os anos, o nosso duro começava com o pomo do campeão. mas, desde o falecimento desse colomófio, em memória a esse homem, nós começamos sempre, com o pomo, da casa, que ele representa sempre na nossa vida. Vamos começar, com o pomo, do falecido, mas o grande homem da colomófania, nacional, nacional, porque elas são os produtos, as da Associação, e ajudam os clubes por esse país todo a leiloar, António Luís Galvão, mais uma vez, uma grande salvação para ele. António Luís Galvão é o primeiro pomo a ser leiloado aqui hoje, no Elitlan. António Luís Galvão, que é o grande homem dos leiloantes. Portanto, o pomo do António Luís Galvão, como todos os outros, o ITER, ou seja, uma raça criada por Elitlan, parte em 50 carros. Começa em 50 pomos, este do... Enrique Galvão, Enrique Galvão, eles têm um cuidado especial, o ITER e o Vitor ali nos carros, e mandaram o melhor que tem o pomal para aqui. Toma em geral, a última pomada, a última camada, a última camada, a última camada, a última camada, então o melhor do seu pomal aqui para o Leila. Já está em 50 pomos, este lance inicial, já está em 100 pomos. 100, 100, 100 euros, 100 euros, para o peixe de seborrar-se do António Luís Galvão. Casa Galvão, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, está aí 100 pombos, este... para o pomo do António Luís Galvão. 100 euros, António Luís Galvão, ganhado o número 20, 100 euros, 100 euros, 100 euros, da internet, vai-nos ter que trabalhar para o dia, com o alvo, 100 euros, para o pomo do António Luís Galvão. 100, 100, 100 euros, uma, 100 euros, duas, 100 euros, duas e meia, para já não há nenhuma licitação, nem que seja o mínimo. 100 euros, posso entregar? Faço que sim, não me pareceu aqui qualquer licitação. O grande momento é uma ajuda, 100 euros, três, é para o próprio, uma grande salva de balas, para o Físio Galvão. É para o próprio do Luís Galvão, o Galvão, portanto, ele cedeu, é porque tem aqui a confiança toda neste borracho, mas já o leva, não é? Portanto, é o que ele disse, eu estava a dizer, Eduardo Bernardo, ele trouxe o melhor do Pombal para aqui, portanto, é realmente de referência. É muito importante também, estar atentos a esta grande gala, porque normalmente é uma grande, é uma gala da elite, e normalmente, sendo uma gala da elite, as pessoas têm sempre, têm sempre o prazer de mandar para aqui o melhor. do campeão da elite final. Pessoal, ele fez um casal especial, ele está bastante sensibilizado a ser campeão, e mandou para aqui o melhor do time. Só vamos dizer quem é os pais deste borracho. O pai deste borracho é o pombo do Ocrânia, o pombo que está a dar os melhores filhos da casa dele, o pastor do Ocrânia, quem não conhece o Ocrânia, que domina aí os derris, aí por todo o mundo, e a mãe, é a topa fêmea do campeão do mundo, do Carvaj, Pitcher. Este homem foi o último campeão do mundo dos últimos anos. Do lado do pai, é neto, da pombo que ganhou o carro do Ocrânia, e do cara do lado da mãe, da campeã do mundo do São Carlos. O São Carlos ganhou ele por ganhar. São Carlos tem grandes pombo, e investiu, é um homem que investe, é um homem que se dedica, e temos aqui do pombo do campeão, parte em 50 anos. Em 50 pombo, tens teleca de campeão mundial neste pombo. 80 anos. 80 pombo. 80, 80, pombo do campeão, 80, 80, 100, 100 euros. Já está em 100 pombo. 100 euros. Raro que hoje é feriado aqui em Portugal. 100, 100, 100 euros. Já está em 100 pombo. Ocrania, os pomos da moda, Ocrania, com, com, com quem? Com o Carvaj, Pitcher, o campeão do mundo dos últimos anos da convocadia mundial, nos Vérbios. 100 euros. 100, 100, 100 euros. 100 euros uma, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, com o canal 21 a andar agora. Não, não, não. 100 euros, 100 euros, 2, 100 euros para, 100 e meia. Posso entregar? Nós hoje. Posso entregar? 100 euros, três, três. Exatamente. Já começou há bastante tempo, além de Londres, por baixo, portanto, sempre que haja alguém interessado, há sempre uma licitação, não é? Nem que seja o inferior, aquela que está, estamos a falar, e aí estamos mais atentos, no entanto, de realçar, que hoje, dia 1 de dezembro, é feriado nacional, e portanto, temos sempre, como móveis a nível, até, emigrantes, que costumam estar na nossa licitação, só que, claro, o dia de hoje não é favorável para eles, porque estão a trabalhar nos seus países, onde estão, diretamente emigrados. Pessoal, temos aqui o povo do homem que foi campeão distrital de velocidade, de Leiria, é o distrital fundo, campeão absoluto, e quarto nacional de velocidade. Ponce aqui for, senhor querido. Temos aqui uma das melhores colónias que está em Portugal neste momento. Ele está aqui presente, é uma honra ter-me sempre aqui presente, que é um amigo da ecletividade, e é nosso amigo, temos aqui o povo do homem que foi. Primeiro, segundo e terceiro e quarto, é assim? Primeiro, segundo e terceiro e quarto, distrital de velocidade, melhores colónias, primeiro distrital fundo, primeiro azul, quarto nacional. O pai é o azul de caminho, campeão distrital fundo de velocidade. Epá, agora aqui a linguagem não tem que perceber. Uma salva de palmas, nove, um seco furos, eu bem disse que era o Fonseca Furos, exatamente. É uma equipa de paniche, que tem uma colónia superior a mil, mil, mil efetivos. José Leitão, José Leitão, Gabi Gabi do Fonseca Furos, é uma feira linda, de abenço de pombo, linda, uma apresentação maravilhosa, ganhola número 23, parte em 50 euros, 50, 50, 50, 50 euros, 50, já não fizemos um risco, é muito pouco. 60, 60 euros, 60, 60, 60 euros de uma, é só, primeiro, velocidade distrital, primeiro distrital, primeiro, amigo, que é mais, primeiro, abençoado, quatro, nacional de velocidade, 60 euros, Gabi Gabi, 60, 60, 60 euros, 60 euros de uma, 60 euros de uma, 60 euros de duas, 60 euros de duas e meia, 70, 70 euros, 80, 80 do, do colombo, o fonteiro, 80 euros, 80, 80 euros, 81, 80, duas, 80 euros de uma, 80 euros, A entrega para já, é que eu digo, aqui em Portugal é feriado, claro que os nossos imigrantes estão a trabalhar de momento, já como dizia aqui José Domingos Carvalho, a hora é mais um bocadinho atrasada, está na hora do almoço. Sabemos já que temos aqui Pombos, também da Sol Nascente, Cesário Vila Pereira, Danilo Reisende, Classe de Oft, e diz o Jorge Gomes, ontem que está aqui realmente o autêntico futuro craque da Classe de Oft. Com o Reisende e o Gato, olha que peça, olha que peça é este, ainda tinha visto, tivemos a presença aqui, e aqui está aqui na minha mesa, do Bruno Helena, já foi embora. O Bruno Helena ofereceu-nos aqui, só isto, do lado do pai, irmão da Leonora, e a Leonora era vice-campeão nacional de fundo da família Mourão. Quem não conhece estes fomos, o Alfonso, o neto, uma neta do Gabi, do Blitza, a filha do Blitza, com o irmão da Leonora, que foi vice-campeão nacional de fundo. Bruno Helena estava aqui na nossa mesa, vamos aqui dar aproximação de imagens, que é uma forma também, em 50 pontos, ali a nossa mesa, os eleitões, sem, 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 sem elas, sem elas, para esta peça, Gabi, Gabi, isto é, o Pedro Lopes tinha estes fomos, não há nada na minha cidade, o Pedro Lopes não conhece, quer que eu queria dizer uma boa vida? E então, desse lado, não surge aí uma licitação online? O Pedro Lopes sabe que é isto que eu tenho dado, já digo-me mal, até eu tenho mal, porque eu acho que é da maioria deste tamanho. Portanto, temos aqui o Gabi Gabi, o melhor cara nacional de fundo, isto é de fundo, portanto, 100 euros, uma, 100, 100, 100, 100 euros, 100 euros, duas, 100 euros, duas e meia, 100 euros para este braço de Bruna Helena, quando ele mete à venda com o GPL, começa a ir ao menos 250 euros desta linha. Bruno Helena, do Alentejo, 100 pombos. 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, está entregue. Está entregue. E agora quem vem a seguir... Aguardando, portanto, aqui mais pombos para este leilão, claro que, como eu já referi... Epa! Ó, pessoal! Está aqui um belíssimo exemplar, sim, senhora. Pode pensar no que é isto aqui? Eu costumo dizer que para comprar este povo não precisa de perigo. E vou-te explicar porquê. O Rui Emílio, que em conhecerem, foi aqui ao Nageado e o Rui Emílio... O Rui Emílio do Golden Race se trouxe para aqui e diz-lhe o melhor aqui para o LL Club. Portanto, sejam atentos e deve ser deste ano. Ele fez-lhe o melhor aqui para o LL Club. Ele fez-lhe o melhor aqui para o LL Club. Ele disse... Um pompo, um pompo sério. E eu vou-vos só vos dizer assim. Este pompo é de dois dos melhores, o pai e a mãe, dos melhores colombófilos deste momento na Alemanha. Do lado que a mãe é do... Os melhores colombófilos da Alemanha. Estes pomos têm do pranjo, é tudo Koopman, é tudo Koopman, é tudo Koopman destes pomos. Koopman. E os pomos Koopman são extraordinários. Do lado do pai, do lado do pai... Começam a dizer... De uma empresa que é uma empresa que seu homem da Madernis, que é o TEE Printing Blocks. Portanto, nem precisa ficar aí. Viajaram no Golden Race, não é? Excessional Pombos do ano passado Estou aqui a falar com o Mauro Aniceto Pombos do ano passado Gol da Race Em 50 pombos Dos melhores Para esta festa Portanto vão para a repressão 50 pombos 50 pombos Para quem quiser alguma coisa 50 pombos 50 50 pombos escolhidos Por os nomes do Golden Race Para a nossa festa 50 pombos do Golden Race Dos melhores Colomófilos na Alemanha Está em 2 lugares 60 lá para baixo 60 lá para baixo Pois vai sair Seguir que há alguma licitação online 100 euros 100 euros 80 já tinham dado Tem que decidir 100 100 euros 100 euros Salera para-me caro Saem 100 euros Mas eu vou esperar Pelo melhor 120 A partir do 100 120 120 A partir de 100 Agora é 120 120 120 Um pombos do Golden Race Escolhido por eles Um pombos do Golden Race O que é isso que eu vou estimular para aqui 120 120 140 140 140 Atenção que eu também tenho o pomo do Golden Race Amanhã 140 140 140 Atenção que eu também tenho o pomo do Golden Race Atenção que eu tenho o pomo do Golden Race Atenção que eu tenho o pomo do Golden Race Muito bem 140 140 pombos por este do Golden Race Estive aqui a ver durante alguns segundos Mas vi que não aumentaram a parada Portanto Por aquilo que eu vi Tenho mais ou menos um delay de 30 segundos Entre a realidade E Ganhá-lo a 5 Ganhá-lo a 5 Ó meus amigos Trá-que um corpo Bem-representado Danilo Reisende O passava palmas para o norte Danilo Reisende Danilo Reisende Foi o que trouxe isto aqui A parada mínima Como já sabem Sempre 50 pombos Portanto Temos aqui Viena do Castelo Viena do Castelo Temos visto também Ah Parcelos Ah Parcelos Vota de Barcelos Exatamente E também para o Porto E este é do Danilo Reisende Este borrachinho Parabéns Já ainda não há licitação também daqui Ele é o campeão nacional E quem é campeão nacional Deixam-me tiver De um bem De ganhar a nível nacional Portanto 50 euros Para o campeão Estou bem campeão nacional Exatamente Campeão nacional Tem-me aqui Campeão 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 E deste tempo Tem-me no Algarve Com ele No Bogo Reis Ele disse Claro É aquela festa De algum E ele só Mandou o palarzinho Que eu tenho Cállano Para lá Já está aí 50 pombos Para este Pomo Da Mil Reisende Isto é palavrinho Estou um bocadinho Que eu vou aqui Eu não queria mostrar isto a vocês Mas tenho que mostrar Isto é uma raiva Isto é uma raiva Que eu vou aqui Isto é das bolas É o que eu compro a bola Para o general É que da minha idade Eu já vejo Muita coisa Eu tenho que ir ao longe Perto deste ponto É de mais alto A longe É de mais alto É de mais alto A longe perto Ora Aparece aqui Do lado do pai Do lado do pai É o Santé Santé Neto no 75 Grande zumbista Irmão legítimo Do super 86 Do lado da mãe É a terra 86 Filha do super 86 O super 86 é aquele pombo que apresenta lá na página dele, lá de cima até cá baixo. Pessoal, conseguirem o pombo do Daniel Rezende. 50 euros! 50 do Super 86! 50 euros do Super 86! Rezende! 50! 50 euros! 50 euros! 50 pombo, ainda não se virou a parada. 60! Está bem, 60! Isso tem que dar mais, tem que dar mais. O Daniel Rezende tem que dar mais. 60! Super com servilho do Daniel Rezende 86! Super de servilho do 86 do Daniel Rezende 86! Sim, senhora! 60 euros do Super! 60! 60! Vou voltar um bocadinho aqui para a Câmara. 60 euros do Super! Pessoal, posso entregar? 2 e meia! 3 e meia! Pois aqui do exterior ainda não surgiu nenhuma licitação, portanto, a gente manda sempre avançar. Temos, portanto, agora o fleiro do Daniel Rezende. Isto é oi, 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 está aqui! Está aqui! Pessoal, olhem para isto! Olhem para isto! Olhem para isto! Este borracho que está aqui, está só a dignificar uma das melhores colônias a nível nacional. Vocês sabem do que é que está aqui? Isto é a coisa mais linda que está! Na casa dele onde saem tudo em 500 euros. Aqui vamos ver! Gaiola número 12! Gaiola número 12! Sol nascente! Sol nascente! Diz ele que o sol nascente é por 500 euros cada borracho. Vamos ver por quanto é que este vai sair. Compeões nacionais absolutos! Os homens foram campeões nacionais na velocidade! Campeões nacionais absolutos! Do lado do pai, do lado do pai é só! Neto, do melhor, um dos dois melhores campeonatos do Kupan. Do lado da mãe é só valor, valor! E nesse tempo, o outro é o produtor 103, Gabi! Quem não tem 113 no Kupan, não ganha! 113 tem que estar no Kupan. Portanto, quem não tem 113 aproveita aqui a ter um bocadinho de 113. Kupan e quem é o Kupan? Um homem que cultivou os bandolos, os jansans e os carnivais. Dic-pantico com a Golda Lady, Dic-pantico, filho do Gentil, que era um pouco de aluno, Golda Lady, filha do Canibal, e temos aqui também mais de aluno, com 120 euros. 50 euros para começar! 5! 100! 100! 100! Já tinha surgido! Já pô, já tinha surgido! Já tinha surgido! 6 120, Joaquim Carneiro, sou o tempo! 120 euros! Subiu! 120! 120, 120 euros! Estou aqui atento! 120, não abaixo! O que é isso? 120! Quem não tem 113 não ganha nos fomais, como se costuma dizer! 150 euros! Tem 150, 150 e esse para o Joaquim Carneiro! 180 euros, se fala aí! Oh! 180! Ei! 180! 180! 180! No outro! 180! Não, está bem, está bem! 180! Aqui deram o primeiro 150, mas já avançou! 180! 180 euros! 180! Em 180, em 180, em 20 a primeira! Não é o resto da pérola! Isto é uma pérola que está aqui! Só um nascente como vocês estão aqui a ver! 180! 180! 180! 180! 180 euros! Um lugar! 180 euros! 2! Espera um bocadinho! 180 euros! 2 e meia! 12 mil! O potencial de ultrapassar 30 segundos! 200 euros! 200 euros! Foi isto! E só no 100! Epa! O homem! O homem caiu! Vamos ver! Está tudo bem com o homem! Está tudo bem! Está tudo bem! Está tudo bem! É a emoção do leilão! Está tudo bem, Eduardo! É a emoção do leilão! É o que faz o pó de inteiros de escadas, não é? Está tudo bem com o homem! Está tudo bem! Está tudo bem! É que foi mesmo uma queda! Ora bem, para já está tudo! Está em 200 pombos! Este de sol nascente! Para já! Para já! É o que estamos aqui a ver! Este borracho do sol nascente está em 200 pombos! O homem é o que faz a ter escadas e, claro, com emoção não se apercebeu! Epa! Eu penso em Ruba! Eu juro que não pia! Eu fiz mal! E penso em Ruba este momento! Acho que é um em 5! Matou um borracho e ele caiu em cima de um borracho! Pronto! Não foi por mal! Sabemos que o homem, neste borracho, a virar para lá cá! Hã? 210! Carlos Vítor! Hã? Isto é um entusiasmo! Bom, foi entusiasmo o que aconteceu! O homem caiu! Caiu em cima de um borracho! Eu fiz em 2! 210! 210! Aí tem que ser 20! Hã? 200! Você é de 20! É de 20 a 20, Cardoso! É de 20 a 20! Teste que dar 220! É isso? Vai ter que dar 220! Vamos pôr 220 para o Cardoso Vítor! Vai ter que dar 220! Vai ser 220! Nem que você veio a dar 200! 220 para a internet! 220 para a Cardoso Vítor! 200 para dizer que você é 220! Exatamente! Exato! Exato! Portanto, já em 220! 220 para a internet! 220 para o Cardoso Vítor! 220 para a internet! Vai para o Lovão, Santa Maria da Feira! 220 para a internet! 220! 220! 220 para a internet! Este do Sol Nascente! 220 neste borracho do Sol Nascente! É que se for bom! Temos aqui... Portanto... 220 neste borracho da internet! Exatamente! 220 para o Sol Nascente! Do Sol Nascente! Krutman, Valdon e 113! 220! Está a dizer... Não, eu digo o Zou Carro já que tem que sair da frente! Ele sabe! Exato! 220! 220! 220 para o resto da internet! Na internet! 220 uma! 220 pensou que não há mais nada! 220 duas! São Nascente! De Santos Nascente! Ou seja, a pessoa que está a comprar apaixonada na internet! Sim, sim! Para a Cardoso Vítor! Lovão, Santa Maria da Feira! Eu, que é o que eu disse, eu ganhei esse moral, eu sou, eu estava com o desastre, e eu estava com o milho e sei que o céu, era o meu nome do Pucolet, era o ponto do Campiano, realmente eu sou. Portanto, eu sempre contato. A quanto tempo é que eu sou no direto? Está a 39, então foi. Tudo é que eu tenho, é que eu tenho desculpa, mas eu não vou dizer, eu só caí no meu caminho, porque eu não estou com os patos, eu não estou com o próprio tempo, e eu olho ali e falhei, os outros é de uma imagem errada, acho que eu. Ora, temos aqui agora mais um pomo, eu não ouvi, temos ali outro microfone ali à frente. Está ali para baixo, e aí o baixo do homem é da mulher. Pois é, há muito o homem que aí, pronto, é normal, porque com a emoção do leilão, e há um buraco. O Antônio diz-se que, filho do Sr. Inácio, grande amigo do país, o homem frequentou todos os verdes, o estado do Malquete, passei horas com ele, e gostava muito de estar aqui, manda-nos dois volares para a nossa festa, tem pecado estar cá todos os anos. Sim, sim. O que é o número 30? Luiz Pedro, o número 30. Tonecas, tonecas. 50 euros. 50. 50. 50 euros para tonecas. Tonecas é do cicloval, não é? Já sabem. 50 para esta toneca. 60. 60 euros. 60. Já está em 60. 60 em outubro. 60 euros. Duas. Ou quiser, eu tenho aqui uma pernilha e leite ao que ver. Temos aqui esta toneca. Ou quiser. Eu precisaria ao José Leitão, que ele é muito alto. José Leitão. 100 euros. Percebe. Isto vai fazer a tua colónia. Ah, o Figo de Espanha não picares para o teu gás o ganinho. Pode, pode. Você é o que diz para ele. Está em 60 para ele, tu vais deixar ele levar por 60. É. Cada... 70 euros vai... 70 euros para o que dizer. Toda se parte do interesse ali, certo? 80 euros para o Sobranco. 80 euros. 80 euros. 80 pontos. Estas tonecas, esta linda tonecas. 80 euros. Sim, sim. 80 euros para o Sobranco. Oh, Vítor, já agora envias o número de telefone, que eles assim já te enviam o Neve. Entretanto depois... Entretanto depois... Foram lá a comprar lá eu. Foram lá a comprar lá eu. Foram lá a comprar lá eu. Vou tentar dar... 80 euros. 80 euros. 80 euros. sete minutos da feira oitenta euros sim, sim três, está em trem oi, já fui então esta linda boneca dá-me a impressão que tem mais outro tem mais outro hã? e porquê? deve ser fraca o Paulo temos aqui o nome do vice-campeão nacional de fundo deste ano o nome do vice-campeão nacional de fundo deste ano José Leixa José Leixa foi vice-campeão de fundo deste ano do lado do país ele apresenta aqui o neto do CR7 epá, o CR7 é o meu número ele apresenta aqui é o neto do CR7 o neto do CR7 do lado da mãe ele apresenta aqui da perrada a dívida ouro irmã da campeã nacional de fundo deste ano eu penso que vocês estão a ouvir, não é? tem ali esse campeão de fundo dois mil e vinte e dois a nível nacional 150 150 150 150 vai para ali 150 vai para a internet eu penso que é este vai 150 150 150 150 150 150 vai para a internet 150 eles estão lá longe mas sabem o que querem o pessoal temos que aproveitar de aqui o homem o vice-campeão nacional do fundo 150 para a Cardoso Vitor 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 meixa de beija 150 150 150 150 150 150 vai para a internet posso entregar 150 150 150 150 150 e meia posso entregar 150 euros 3 sempre muito bem para o Vitor Cardoso Cardoso Vitor que vai para levar o Santa Maria da Feira mais um do que um tem que levar para cima tem que entregar-os amanhã estamos aqui portanto com este leilão de borrachos um abraço para Cardoso Vitor que está na Suíça vamos lá dentro daqui um pouco especial agora mais outro é o Ponto 2020 deu uma linha especial deu uma linha especial é o Ponto do nosso Presidente que oferece para aqui com especial querido é o Ponto lindo em que eu posso dizer uma irmã ganhou a Associação de Lisboa o irmão o irmão e as meias irmãs foram as Ponto que ganharam os primeiros dos últimos anos 3 primeiros dos últimos anos 3 primeiros irmãs deste Ponto este Ponto ele não fez um bom ele há muitos e faz um especial favor oferecer este Ponto para o nosso leilão partem 50 euros tem 50 Pombos para este leilão que não foi escrito é o Ponto vem do Constantino Rodrigues do Campalhota do Fernando Caetano lá de cima do Guadumar o Fernando Caetano era o homem que dizia assim para o lado do leilão o Eduardo foi campeão de 50 vezes para mim não sabia de 50 vezes foi campeão de 50 vezes tinha razão tanto o Cavalhota do Maldes do Júlio do pai e do lado da mãe uma filha do casal do contente Corracha portanto está aqui 100 euros para o Joaquim Carneiro mas agora queria ver para o Joaquim Carneiro ao que lhe indica o Mauro já está a dizer é um homem que conhece exatamente esta 100 euros para a internet 120 120 120 vai para a internet 120 120 para o José de Muitos Carvalho 120 120 120 para ver estamos que aguentar estamos aqui uns piques entre o Joaquim Carneiro 120 vamos aproximar um pouquinho da imagem 120 120 120 120 uma 120 duas vamos a ver se o Joaquim Carneiro vamos a ver se o Joaquim Carneiro se o Joaquim Carneiro dá a licitação mas parece que não vou-te aguardar mais um bocadinho que a gente está ali mais 20 segundos sim mais uns 20 segundos ninguém vai precisar 140 140 e está aqui na sala 140 para a sala 140 e vai para a sala 140 140 para a sala 140 140 por este vídeo exemplar 140 140 140 140 para a sala 140 140 140 para a sala 140 140 140 140 por este vídeo exemplar 142 140 140 142 e vai um bocadinho 140 não sei se 140 140 160 140 160 160 vai para a internet 160 e vai para a internet aí para o José Domingos Carvalho 160 160 160 160 euros o José Domingos Carvalho amanhã vou para a beja se for põe para o Algarve é só dizer 160 euros dois 160 160 euros 160 euros 160 euros aqui em um bocadinho 160 euros a sala não está a dar pode se entregar pode ser 160 euros 160 euros treino está entregue está entregue para o José Domingos Carvalho não sei se vai para Guimarães se vai lá para baixo para o Algarve agora é que eu vou receber aqui depois a mensagem vamos agora ao próximo ao próximo este é de 2020 portanto vai se parar na produção com certeza é de João Carlos não é? este aqui é de João Carlos é do atual presidente desta cobertividade não é Maurício? e este portanto para José Domingos Carvalho vou tentar só aqui já está a escrever o que vai para a net vai para Guimarães já estou a ver vai para Guimarães vou ter que levar lá cima a Guimarães só para a semana Zé que amanhã amanhã é o Paveja só segunda-feira a não ser que o amanhã o Lepaveja e o nosso amigo Jorge Gomes de Seguardo aliás o Lepaveja se não tem problemas extraordinário um pouco bem de Braga um pouco bem de Braga um pouco bem de Braga por grande consideração ali ao São Quizé ao São Quizé e este bem de Braga é uma grande confederação para o São Quizé eu posso vos dizer só bem para cá é filha de uma super campeã é do Clássico Alves ah Clássico Alves eu estava aqui a tentar pensar é Clássico Alves também agora se vocês sabem eu estou a me dar um bocado mal mas foi um tratador e ontem estive a falar com o Jorge Gomes e ele disse que ia mandar para cá uma futura craque é a melhor fêmea do Pombal e do lado é Glutelis do lado do pai é Neu Ernst Glutelis do lado da mãe é só, 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 só a melhor fêmea do Pombal é a melhor fêmea do Pombal isto é da classe Lof parte 50 euros parte 50 euros uma das duas colunas portuguesas nem sei se já está aqui alguma lá em cima com a olha do Clássico Alves exatamente parte 50 euros parte 50 pombos está a pouco vamos tentar mais 50 euros alguns 60 está em 60 70 lá de baixo 70 70 euros está em 70 pombos 70 70 euros 70 euros 70 euros 80 80 80 pombos não é este é da classe Lof é 80 euros 80 80 80 100 euros já está em 100 pombos 100 euros passava palmas 100 100 100 euros 120 120 120 120 é com 15 120 120 120 ai senhores José Domíngues Carvalho também é um bocadinho atrasado não faz 120 120 120 você espera um bocadinho 120 120 120 120 Estamos aqui e vê-los mais ninguém saiu a parada pelo menos José Domíngues Carvalho 120 120 120 120 140 140 140 aqui, aqui primeiro aqui primeiro aqui primeiro, 140 aqui deu primeiro 140 para aí? primeiro aqui 140 para a internet 140 para a internet aqui é mais cedo, não é? 140 para a internet quase não 140 para a internet 170 já está aí 160 subindo o aparelho para 160 160 aqui para a sala 160 160 160 160 este da classe loft 160 temos que esperar um bocadinho também do outro lado 160 e é para a sala 160 por este vídeo exemplar e este da classe loft 160 160 160 160 1 e com o Jorge 180 180 para a internet 180 para a internet para José Domingos Carvalho e o Luís que é se vai ao galerinho eu acho que ele se vai para a cheia e vai para o galerinho pois é não 180 e vai para a internet 180 180 e vai para a internet 180 180 180 180 180 180 2 e meia posso entregar 180 180 para a internet para a internet José Domingos Carvalho e este para onde é que vai José Domingos Carvalho vai para Guimarães também ou vai para lá para baixo portanto este da classe loft vai para José Domingos Carvalho temos agora aqui este borrachinho Oh pessoal ser doer o goleiro ser doer o goleiro às vezes é chato a gente perde a voz ou o que dizer é o goleiro sem o goleiro é chato às vezes por dentro da voz e sem desprezar ninguém eu digo esta bomba da mão este povo está aqui que é uma coisa simplesmente especial este povo fez no ano passado há dois anos e três duas pessoas aqui choraram e ele disse eu vou mandar o melhor de Itacobal para mim este é do Pedro Porto é do melhor que representa Portugal lá fora no Pérdios ele está na Inglésia não pode capar temos aqui um borracho do Sporting Pigeons ao pedido pelo Pedro Porto isso é do Porto Pedro Porto Sport Pigeons está cá está na Inglésia em negócios mas mandou este povo para cá e este povo é simplesmente espetacular este espera aí espera aí porque há aqui alguém que e o assinatário lá de aqui embaixo o Pedro mais delicado que este povo o Pedro mais delicado o Pedro mais delicado é o Pedro mais delicado como? cá foram? ah não esqueçam o Pedro Menor campeão nacional fute Pedro Porto com o Ricardo Ferreira campeão é vai podemos dar os atos aos homens a dedicar a própria tribo os sinais são eles que representam a toda uma ofendia e eu tenho que usar para a Inglésia disse eu vou mandar para aí uma coisa especial é uma coisa especial do lado do pai é só para quem conhece o ívo do Belo Horizonte do lado também a campeã distrital Kiteli a campeã distrital do meio fundo do distrito do Cuíbe Kiteli do lado do pai Jorge Gomes é bem visto não é? o ívo do Mel Rivas e do lado também Kiteli temos aqui esta lomba do lado também Sport é super claro do ívo do Mel Rivas e posso vos dizer que esta irmã desta pele temos aqui temos aqui o palo que é ucraniano e agora eu também gosto de sensibilizar um bocadinho de tesouros o irmão dele é um homófobo está na Ucrânia uma terra que está em guerra sofrimento para todos aqueles que está aqui o ucraniano porque este é mesmo um borracho é borracho é borracho é borracho apanha e este poupa está aqui é ir de um poupa que se chama Zelensky está aqui Zelensky primeiro massificado na prova final de Riastos 2022 esta poupa é irmã do Zelensky e o pai desta pomba chama-se Zelensky vai para todos os outros em 50 euros é 300 euros 300 euros 300 euros 300 euros 300 euros para estas partas pigeons 300 euros e é para o próprio 300 euros 300 euros 300 euros 300 euros chama-se Pablo é o rapaz 300 pontos por este por este do Sporting Pizzons irmão do Zelensky o poupa que ganhou o débil de Riastos neste ano portanto esta é filha do poupa que ganhou irmão do Zelensky irmão do Zelensky está aqui o barulhão de 7 pode dizer é irmão do Zelensky irmão do poupa que ganhou o débil de Riastos este ano 300 euros do Pedro Porto do Pedro Porto do Campeão vai para Fábio subiu de 50 logo para 300 hombros e estes borrachos do Sporting Pizzons 300 euros não para já não 300 euros vamos a ver é que o homem não deu hipótese a ninguém para o Pablo ele não deu hipótese foi logo esta quita além da quita é logo por 300 hombros 300 euros de um fogueiro da Pedro Porto da equipa Sporting Pizzons foi campeão nacional do fundo não é? o Sporting Pizzons foi campeão nacional do fundo não é? o Sporting Pizzons o Pedro Porto com o Ricardo foram campeões nacionais de fundo portanto não subiu aqui boa noite amém subiu todas as provas que nos fazem dar horas à espera meu Dariq temos a honra pela primeira vez nesta festa quando eu faça um bocadinho a câmara do homem que ganhou o nacional de Barcelona 2022 o homem que recebeu para este novo família em pedras não é? de vizinho diz Mauro ganhou ganhou ah do campeão ganhou da medita desculpa ele mete também também aqui o Mauro 17 que vai vendo a licitação e vou ali embaixo para dar um cafezinho diz Mauro família em pedras ganhou distrital Barcelona ganhou nacional no distrito a nível nacional ganhou distrito de Barcelona família em pedras família em pedras portanto está aqui Mauro 17 está aqui ao meu lado e está aqui também a dar algumas indicações começa a dizer por 50 pontos 50 gostam gostam 50 60 euros está em 60 pontos esta vocês sabiam interna até alguma coisa gostam gostam grande fudo 80 euros 80 80 80 80 euros gostam 80 euros para Barcelona isto é de Barcelona meus amigos 80 euros 80 80 100 100 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros vós vós 120 120 120 120 150 150 150 150 150 150 150 150 150 140, 140 euros, 140, 141, 140, 102, 160, 180, 180 euros. Já está em 180 euros. 180, 180, mostra, mostra. Ó pessoal, isto já não existe. Isto já não tem que tu gerar. É que é mostrar, mostrar. É que é que sabem, é do que lá. 180, 180 euros, 180, 180, 180, 180, 180 euros. Uma, 130 euros, duas, 180 euros, duas e baia. É que na internet ainda não há a informação. Vamos deixar a vontade. Posso ou não? Pessoal, posso entregar 180 euros. Trem está entregue. Está entregue este aqui. Da família Pérez, não é? Vamos agora a outro pombo. Vamos ver quem é este. linda pose este. Diz isto. Como é que ele se chama? O pombo foi agora ali lá. E Martin Steffens. Gol mau. Ganhou o Golden Race. Ganhou o Débito da Polónia. Não foi este aí. Não foi este pombo. Ou seja, o dono deste pombo é o Martin Steffens. Martin Steffens. Ganhou o Golden Race. Golden Race. Ganhou o Napolónia. E Napolónia. E ganhou este ano, pensou também, Mulezo. Tenho certeza. Martin Steffens. Este borracho que é que está? Aliás, eu estava aqui a falar também com o Mauro Aniceto. E ele venceu também o Mulezo. Penseu o derby de Mulezo este ano. Portanto, vamos ver se há até alguma coisa. Sabe que a licitação mínima é de 50 pombo. Portanto, enquanto o Bernardo vai falando, se vocês quiserem já licitar aí, podem licitar aí já. Portanto, esta de Martin Steffens. O Ligue 1 e o Paulo Guilherme. E comprou-nos para o de Vila todos na pipa. Gostou 100 mil euros na pipa. Ganhou os três primeiros. E ele tem... O Elenco mantém aqui um pombo no Steffens. Foi um bocânio do regalo que trouxe. Foi um bocânio do regalo que eu trouxe. Uma salva-palmas para o campeão do Golden Race. E para o campeão do regalo. Que eram destas. Não presta bem quem está aqui. Do lado do pai, Jean Santeldar. Do lado da mãe, Léo Ernst com Putman. Portanto, das melhores ganhas que há no mundo a competir. O Steffens é um dos melhores compófilos do mundo. É um dos melhores compófilos do que é do mundo. Temos este borracho. Tem que ser 60, Bruno. Campeão do Golden Race. O Bruno Granha tem que ser 60. Está bem em 60, exatamente. Está certo, Cardoso. 60 pombos. 80. Este de Martin Steffens. Já está em 70 pombos. Atenção que até 100 euros é 10 em 10. A partir de 100 a partir de 50. Já está em 70 pombos. Este Martin Steffens. 140. Campeão do Golden Race. 100. 200. 200 euros. 200 euros. O pomba do campeão do Golden Race. O pomba do campeão do Golden Race. 200. Já está em 200 pombos. 200 euros. 250 euros. 250 euros. 250 euros. 300 euros. 300 euros. 300 euros. 300. 300 são de palmas. Querem que eu vou passar por mim. 300 euros. 300 euros. Para este pomba do Martin Steffens. Capião do Golden Race. 400. 400 euros. 400. 400. 400. 500. 500. 500 euros. 500 euros. 500. Aqui a neta. 500 euros. Online está a perder. Está a perder online. 500 euros. Online está a perder. Minha fruta do nacional. E o que é o que é o que é mais médico que eu vou estudar no caminho? 400 euros. 500 euros. 500. Não precisamos ouvir esta. Não precisamos ouvir. Exatamente. Boa noite amigos. Boa noite a cá de partida. Já está em 500 euros este Martin Steffens. 500 euros. 500 euros. 500. 500 euros. Campeão do Golden Race. Campeão também do Moleno. Existe o que é o dinheiro. 600. 600. 600 euros. 600 euros. Martin Steffens. 600. 600 euros. 600 euros. 600 euros. 600 euros. 600 euros. 600 euros. Aqui a nível online não temos nenhum palpite. Não temos nenhuma oferta. para os amigos. A culpa ou a família do Elite é isto. Do Sérgio Melhacar. 600 euros. para o ano. Para o ano. Para o ano. Também quero ter-lhe o Martin Steffens. Isto é como uma filia. Exatamente. É como uma filia. É como uma filia. 600 euros. Está entregue. Está entregue. 600 pomos. 600 euros. Como queiram. Para este de Martin Steffens. Aqui para a sala. Portanto, neste leilão do Elite Club. O momento mais alto. Eu vou só fazer este intervalzinho. O momento mais alto aqui deste leilão com este pomo de Martin Steffens. por 600 euros. Eu vou chegar aqui no seu levato. Para me dar a acabar junto. É levar 3 ou 4 lutos. Ah, deve ser um levato. É o levato. É. Falta aqui o Jorge Silva. Que eu disse que vinha cá. O meu amigo Jorge Silva estava aqui em Obis. Chegou aqui perto. Disse que vinha aqui dar uma perninha. Mas ainda não apareceu. As salvatórias para o amigo levato. É o levato. O nosso amigo. O nosso amigo Alfredo Levato. É que está ele. E vai ela fazer aqui a licitação. Alfredo Levato. Boa terra. É para a espera. Eu geralmente do que leio hoje dias de casa. Tenho uma sede. Se tem que ir com o Eduardo Bernardo. Vou um tiqueiro. Eu tudo. Tanto a terra. Este é de Cesário e Abilo Pereira. De Vila Nova de Gai. Campeão distrital de Forno. Campeão na coletividade de Vila de Andorinho. Um prazer ali no ar. Perdão, perdão. Vila de Paraíso. Peço desculpas. Esta equipa de Cesário e Abilo Pereira. Este borracho. Eles estão ali em baixo. Estes dois são um menino. Voltam para as câmaras. Mas é o 621. E então vamos cá ver. Aí estão eles. Ali estão eles. A equipa de Cesário e Abilo Pereira. Falta o pai. Ao lado, no meio, está o Cândido Regal. Do que começar com esta dupla deste borracho, só tem a deficiência. São dragões. São dragões. Os meus queridos amigos. Cesário e Abilo Pereira. Cesário e Abilo Pereira. Cesário e Abilo Pereira. Cesário e Abilo Pereira. Já nasci com os anos é que os abrem o seu cabelo. Quanto é que vocês aí, quanto é que vocês aí desse lado dão por este borracho Cesário e Abilo Pereira? Está no mínimo 50 euros. Caiu-se no torno daí. Ainda não deram licitação aqui na sala, por isso. Nosso amigo Alfredo Levato está a falar. Está aqui o Custódio Antunes a dar uma licitação. Queria saber quem ele é. Estávamos a identificar-se. Estamos aqui à espera que se identifique, mas não é habitual licitador dos nossos leilões. Portanto, não vamos, enquanto não se identificar, não vamos, portanto, valorizar este lance. Aliás, está em um 0 e 1 all. Portanto, não vamos tomar em consideração este... Ah, é de coruxo. Ok, ok, ok. É de coruxo. Homem de coruxo. Homem de coruxo, já estávamos o quê? São 100 euros, é isso? A Anéia está a funcionar, está? 100. Vai para Coruxo, Pedro Rato, já foi atrasado há 3 anos. 100 para Custódio Antunes de Coruxo. 5,5,5, 5,5, 6,000. 6,000, 4,000. 1,5,6,7,7,7,7,7. Já está em 120 aqui para a sala. Estou à espera, estou à espera. já tive menos tempo no patrão exatamente asas vermelhas, ok, obrigado só desculpe, mas às vezes está em 120 pombos vamos aguardar 150 e 50 atenção cá oh pedras 150 para ali e 7, 7 e 70 olha o teu problema da compa José Maria da Silva não apurado em mim nem as mãos vão sair este é 170 euros 170, 170, 170, 170 170, 170 170 euros 170 170 2 temos que esperar um bocadinho é que isso hoje nem é verdade foi a consciência e visto os bons que é melhor ter impunos em casa tem que ser agora de 20 em 20 portanto tem que ser 190 que só dentro de 1 estou aqui de 180 estou aqui pedindo 180 mas tem que subir mais 10 não é? tem que subir mais 10 agora é de 20 em 20 exatamente está bem 170, 190 eu penso que sim que só dentro de 1 190 não sei se o pessoal de Antunes vai subir mais 10 já também mas já ainda não apareceu aqui nada estamos a guardar é isso o pessoal de Antunes foi não o pessoal de Antunes tem que fazer 170 se o Zário e o Vila Pereira Zário e o Vila Pereira 170 170 70 70 70 70 deixou ir deixou ir é? é para deixar ir é para deixar ir sim sim 170 para aqui para a sala 200 200 ai 200 200 200 200 aí alguém alguém já deu 200 aqui na sala 200 200 200 de Cesar e o Vila Pereira este borracho 100 0 ninguém com o Vila 100 0 o Vila à casa toma 3 ah vai para aqui para Cesar e o Vila Pereira muito bem muito bem vai para a casa vai para Cesar e o Vila Pereira de novo eles trouxeram para aqui e vai então ah aqui está agora um pouco para as senhoras olha aqui ah olha aí para esta peça as senhoras gostam de ser passadas de pãozinhos assim ora diz ela que é para as senhoras diz que é para Vintes da Vintes da Vintes é da Vintes esta João Dias João Dias Vila de Capanões a Vintes João Dias a Vintes é o pico como se diz da Norte cá é para João Dias campeão nacional de meio fundo e eu penso que foi este ano e este ano estive-me no pombal dele estive-me no pombal dele a fazer um direto penso que é esse que eu penso João Dias portanto campeão nacional de meio fundo foram também campeões nacionales em Vila do Paraíso portanto a Vintes é o pico de meio fundo isto é de João Dias linha do aluno e a mão de várias fêmeas a ganhar de fundo a mãe é de 2018 a Ju comendo peça filha do casal passe corta da morena campeão nacional de fundo este ano portanto a Vitor é o Val vai ser para César e o Pai do Paraíso por exemplo eu vou para casa portanto se o levam para casa Petinho a estaleca de campeão porra e este já está com os centos de bombos do campeão na cidade de fundo sem sem como se diz no Rio de Janeiro quem tem a ganharia brava ou sem ou sem elas cem e vinte 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 cento e vinte cento e vinte vamos é nisso que eu gosto do meu amigo Alfredo Lovato tem noelão cento e vinte e vinte cento e vinte em vereadores eu sim 150 150 150 150 150 é o que ele diz Muito bem, muito bem. 150. Duas. E ele já tem experiência... Duas. Hã? 150, ninguém como uma 150. Ah, pois, o André Casinhas, vamos ter que esperar para ele. 160. 160 para o André Casinhas. E agora, onde é que é o nosso amigo André Casinhas? Já deixou a mulher triste. Vemos aqui o André Casinhas para se identificar. É de Coruço também. Diz aqui. André Casinhas, está em 160. De quem é esse borrachinho? É do João Pedro Dias, campeão nacional do Meifuno. João Dias. 170. Para quem? Para a senhora? Para a senhora? Tem 170 para... Duas. Ah, não, tem que ser 180. Duas. Acho que é a partir de 200. Ah, e a partir de 200, é que é... Ah, está bem. A partir de 200. Está bem, está bem. Portanto, está aqui para a sala 170, não é? Aqui para a sala, não é? É, sentista de passão. É nisso que eu gosto do nosso amigo Alfredo Levato, que é por correr a sala toda, assim mesmo. O que é que dá mais? É ali, Pilar? Aqui a nossa amiga Alfredo Levato, que é disso que eu gosto dele. Está ali a mostrar ali à rapariga, não sei se ela quer subir. Campeão Nacional de Meio Fundo, João Dias da Vintes. Foi também campeão de fundo em Vila do Paraíso, que estive lá a esquerda a fazer reportagem, estou agora a recordar. 170, duas, ninguém comeu lá 177 em elas? É para ela, é? 3, 7, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8,8, 9, 10, 10, 10. Pronto, foi entregue por 170 Pombas. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Oibt discussion. Por Foradoras. E agora quem vem a seguir? Vamos por Foradoras. Ai de Foradoras? E este é do Foradoras, não é? Este é do Foradoras Foradoras Foradoras, exatamente O campeonismo também de Santarém O pai deste Pomba é um pigácio do Pedro Porto É do Pedro Porto Portanto, este é do Foradoras, o pai deste pigácio é daqui do Pedro Porto Lindo pigácio É macho ao fêmea este, Mário É macho ao fêmea este Talvez o macho Talvez o macho, não é? Portanto, este é do Foradoras O pai dela é da equipa Sporting de Pedro Porto Foradoras, exatamente Está sempre no derby de Meirinhas No derby não, no campeonato de Borracho Meirinhas Sim, onde é que ele está? Deixa eu ver se eu apanho aqui o Foradoras Eu já o filmei aqui hoje a ser homenageado Esta pigaçazinha bonita É o 022 do Rio de Julho O original Pedro Porto Cá vamos outra vez O Pedro Porto Irmão do céu, o batata Pedro Porto, exatamente Este pombo é sobrinho do batata Sobrinho do batata Sim O batata que é do Pedro Porto Muito bem, este borracho é Como está aqui a dizer o Mauro Aniceto É sobrinho do Pedro Porto Sobrinho de batata Sobrinho do Pedro Porto, não Sobrinho de batata que é o pombo O pombo do Pedro Porto Muito bem Para já não há aqui nenhuma licitação André, às vezes eu faço essas perguntas Porque às vezes há malta nova de tudo, não é? Porque muitas das vezes surgem outras pessoas Que fazem licitações, que nos abandonam Não dizem nada É só este cuidado que nós temos Porque estamos aqui 50 poucos Estamos aqui com esta pigaçazinha E a esquerda voltou novamente A marcar muito bem o BL-21 60 para o canal 60 para o canal 60 para o canal E 1, atenção O canal 21 E o BL-21, exatamente Eu muito gosto de pegar Este vai para a minha equipa 60 para o canal BL-21 Exatamente, Sport Pisiones Aí vai, do Fora Hora Este vai para o BL-21 Vamos a ver, vamos a ver 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 70 Origens, Sport Pisiones Subiu 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 Foi os lados que eu tenho feito Se eu tenho que dar de equipe aqui Só 72 Deixa eu ver quem foi 70, 70, 70 Já deram 70 Já deram 70 Ó, já deram 70 Tá, já deram 70 E o Gastão Subiu Era o primeiro Nada para mim É essa É essa 70 erros Está em 70, 70 Já assisti, já assisti Já assisti Já assisti Muito bem, muito bem, por já, ainda não estou em posição de fazer muita licitação, tentei levar este. Vamos ao outro, está quase a acabar. Quem é este? Quase acabar este Leilão de Borraix. Vamos ver. A mãe é filha da 24, azul, os pais são neste momento o melhor casal dos portões do Mundial. Está com medo, é bom. Casal de novo, os pontos de duas melhores colheres do Mundial, da Pé de Vilar, vice-campeão distrital da Associação do Mundial do Mundial. Ah, este é exatamente para este, este é, já está em 100, de quem, aqui? Estou a ver, está em vermelho, sim. Filipe Moreira Pigeons, de Paredes, já está em 100, 100. Filipe Moreira Pigeons. Um abraço para o Filipe Moreira Pigeons. 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, aí para a Cruz também, não é? Filipe Moreira Pigeons é um grande amador do Distrito Porto. Campeão distrital da Associação do Mundial do Porto em 2022, Campeão-Geral em 2015, 9, 20 e 21. 7,30. Em 130 para André Casinhas. Olá, doutor, olhe os farinhos de Pigeons. É uma boa aposta neste Filipe Moreira Pigeons, de Paredes. Não sigam, não é? Não sigam, não é? Não sabe. 7,30. Está em 130 pomos para André Casinhas. 7,30. 7,30. Filipe Moreira Pigeons, portanto, vai bem servido com este borrachinho, que em princípio será que é o macho não, Mauro? Qualquer sondagens está agora? É sondagens pequenas. Qualquer sondagens? Qualquer sondagens é que está a fazer para o que é este borrachinho? Três sondagens e três borrachos tapados. Vamos falar. Agora... 7,30. E vai para André Casinhas, porque aqui na sala também não estão aqui a fazer licitação, no online também. Portanto, este Filipe Moreira Pigeons, aliás, Filipe Moreira Pigeons, que ofereceu-nos um borrachinho para o canal Bielbito, isto é para participar-nos no derby de Aveiro. E foi daquilos que andou quase até ao fim. Tivemos uma fêmeazinha, foi dos Maragatos, Maragatos, que se perdeu, depois ficámos com dois, um do Luís Barros e outro do Filipe Moreira Pigeons e eu também do Bielbito e um. E pronto, depois chegou apenas... 7,30 euros. 7,30 euros para André Casinhas. Está ali o... 7,30 euros. É o nosso amigo ali, aquilo que eu gosto do nosso amigo Alfredo Lovato, sempre ali a percorrer a sala, a fazer o leilão, exatamente, onde é que ele está neste momento. 7,30 euros. 8,30, é aqui. 7,30. Duas, 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 7,30 euros. E vai. Não há ninguém deu. 3. 3. Vai para o André Casinhas este... Para André Casinhas... Muito obrigado a todos, faz este bocado. Muito obrigado. Um bocadinho com Alfredo Lovato, peço desculpas. Obrigado pela ajuda. Depois André Casinhas, entras aqui em contacto com... Posso deixar o teu contacto aqui com o Mauro Aniceto, depois foi lá na casa, estar com vocês. Está aqui o povo, oficino, presidente da ascensão do Copa do Porto, o grande campeão, Cane do Regal. Ah, Cane do Regal. E eu estou aqui, do lado do pai, que há mim, já é que se apretou para o campo. Portanto, como diz aqui... O André mandou o contacto de telefone. Sim, sim, eu já disse o André para mandar o contacto de telefone. Está ouvido, não? Ah, está. Portanto, este é do Cane do Regal. Vocês chamem que o Cane do Regal anda muito lá fora. Para fazer negócios, a trazer aqui para o Moledo e para ele. E, portanto, tem... É um homem que toda a gente conhece. O ramo do apresentor, Gabi Mandabel. Portanto, do Cane do Regal, temos aqui este povo. O que o senhor já disse? Para já ainda não há licitação também online. A ele, um bom obrigado, está presente, vindo do Porto e vindo aqui, mais um exemplar extraordinário. Gabi, Gabi, da linha do favorito e do único. 50 euros. Ele está em 50 pontos. 100 euros. 100 euros. Aqui primeiro. Primeiro aqui. 100 euros. O Moçado Paulo. 100 euros. 100 euros. 100 euros. 100 euros. Para que só de entorno. 100 euros. Este forragem do Brindacal. 100. Ele sabe o que é bom. Obrigado, amigo André Casinhas. Amanhã a bolacha está perto. Ai, não, não. Por hoje, não. Opa, veja. 120. 120 pombos. 100 euros de peixe do Brindacal. Já subiu. Gabi do favorito com uma reta do Fudi. Fudi. Cama do portão do Gabi Mandabel. Já tem 120 a ver se o contor de Antunes. Só a parada. 120. Vou lá, vai. 120. 120 por esta Gabi. Ela tem toda a pinta de Gabi. É para isto. 120 euros. 120. 120 e uma. Vamos lá. 120. 120. 120. Pode entregar. 121. 100. 120. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Vamos lá, com esta perna, com esta perna, bem especialmente, especialmente para não ver. Vim cá abaixo, a gente teve um bocadinho, mas está ali o Mauro Anicep que está a tomar conta. Não sei se é o melhor que existe, mas é boa. Olha aí, o Helder, o grande amigo do Helipo Blanco está aqui, está aqui a me dar uma verdadeira reportagem. Uma salva-paulas para ele, não só para o Algarve, mas também para o trabalho que tem feito, a nível nacional. Eu estou a reconhecer não só para o Helder, não só para o Helder, mas também para o trabalho que eu faço no governo, a nível nacional. Mais uma vez, salva-paulas. Ai, os homens, eu tenho a depritor. Ora, vamos então a mais um. Quem é este, Maurício Pongo? Está aqui, do lado do pai, o plato, irmão do povo baixo do campeonato. Ah, é o Helder Galveia. É o nosso amigo da colombofilia online, é o Helder Galveia, grande promotor da colombofilia também. É mais um. Está ali, está ali o Helder Galveia. Vamos mandar... É desse senhor que está ali. É o plato, o plato da preta da lei, o senhor, portanto, 50 euros, 50, 50 euros. Eu vou até à beira dele. É o Nargalveia, 50 euros, um campeoníssimo de Setúbal. Estás a aparecer na imagem, eu falo desse povo. Ah, é um pombo que é filho de uma pomba que foi campeã distrital, e o macho é um pombo que é filho do melhor reprodutor que eu tenho de fundo sempre, que é, o pai deste pombo foi, é irmão do pombo baixo distrital do campeonato de Meirinhas. Ok, obrigado. Está a aparecer na imagem. Então já está aí 70 pombos, desde aí 70 do Helder. 80, 80, aqui. Tinha dado, era, tinha dado. Tinha dado a licitação. Eu não ouvi-o. Estava ali um a dar a licitação, não ouvi-o. Estava a passar por 80, que é exatamente o Pablo, o homem que estávamos a vir. Eu falei um bocadinho que o Helder Galveia foi por 80 pontos. às vezes, às vezes, eu nem sei se tinha alguma coisa ou bem, mas o Mano Uniceto estava aqui e não disse nada. Pronto, não, não. Mas o povo, para quem não sabe, mais um pombo da SIC. Este é o pombo clássico. De Levão, Santa Maria da Feira, SIC. É só, 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 supercraco. É o do Tony. Vocês sabem que o avô deste pombo foi o primeiro pombo a passar dos 120 mil euros de ser vendido para a China. O supercraco vendido para o Betal, 120 mil euros. Mas, portanto, temos aqui esta borracha, mundo que passa, o lado do pai. Esta borracha que o pai foi vendido por 120 mil euros para a China. Com grande referência, 50 pombos, 40 euros. Só, 50. Só, 50. 100, não é? 100, 100. 100. 70 euros. Não. 70 euros. 70 para esta família. 70 euros para esta família. 70 euros para esta família. 50 euros para esta família. Meus amigos, 70 euros para esta família. Não. Foi há dois minutos. Hã? 80 euros. Acho que foi. Eu não sei se há aqui uma licitação do pessoal do Antunes, há dois minutos, tem a ver com esta. Eu estava aqui até a falar com o Mauro Uniceto. Pergunto, pergunto o que só disse este, esta licitação de 100 é para este pombo? Exatamente porque nós estamos aqui, hoje, 120. Era isso que eu estava aqui a perguntar, porque deveria ser, eu penso... É como dizia ali no computador há dois minutos... 120, pense-me a mim que temos aqui agora um pequeno paragem no nosso direto. Não sei, não sei, é... Sabem que... Pois, eu na altura tinha dito, não fui abaixo a net. É muita gente a usar. Eu vou chamar o nome do St. Carvalho Uniceto. Quando sei que devem faltar, eu vou chamar o nome do St. Carvalho Uniceto. Já recuperamos a imagem, exatamente. Ai, Domingos aqui... Claro, estávamos aqui a falar com o Mauro Uniceto, afinal, era aquilo que eu estava a dizer ao Mauro Uniceto, e essa era a licitação para este último, mas tudo bem, é como ele está aqui a dizer, mas já foi entregue. A 120. A 120, exatamente. Temos aqui mais dois pomos, um deles, um deles foi o primeiro pomo que foi leiloado por 100 euros, o António Galrão, quem ficou com ele vai oferecê-lo para ir a leilão outra vez. Temos aqui muitos melhores homens dele, a terceira bolinha, a linha dele, os simbolzinhos, que ele foi dos primeiros homens a ter um filho do BDP, a ter um filho do Playboy, até um ponto... Filho do Playboy! Zé, ele teve isso tudo e tem a apresentar aqui na linha dele, dos casais dos simbolzinhos com o Gabi, parte com todos os outros, em 50, mas já aqui 100, 100, 100 euros para o pomos o Galhinho. E de quem, de quem? 100, 100, 100, 100 euros, 100 euros para este simbolzinho. Simãozinho, que não é o pé do bar, mas deixa você aqui que é peixe que foi ao clube. Já também tem que me dizer. Estava aqui o Domingos Alves a fazer a referência daqui a pouco o material. Simãozinho, está em 160, 200, 200, 200 euros. Por este Simãozinho. 200, 200 euros, 250, 250 euros. 250 euros. São Paulo. 250 euros. 250 euros. Bispo Paulo Pérez Vila do Evo. 250, 250, Simãozinho, vocês é que sabem quem é o Simãozinho. 250, 250 euros, meus amigos. A percorrer a sala é assim mesmo. Quem dá mais? Quem dá mais? O leilão a reverter para a coletividade, sabemos perfeitamente que da parte do Governo não há ajudas para a colomofilia. E claro que aqui a coletividade é uma forma de preparar as próximas campanhas, neste caso a campanha 23. 23. O Paulo Lopes, não é? O Paulo Lopes este. Não, mas este é o Paulo Lopes. Alguém sabe todos, não conheço um olhar. Ai, o rapaz comprou o pombo. Pronto, já foi 250 pomos. Alguém solda, volta dois pomos. Dois. Oé, atenção, oé. A colombo, o Amazonas, o Iverê, o Okiren. agora quero tenho que ganhar com o meu bem agora quero nas alas de palmas para o Luís Carlos de Casa Galvão que vai oferecer um pombo de novo o Luís Carlos de Casa Galvão adquiriu o pombo que era do pai e vai oferecer outra vez para Leilão, António Galvão é isto mesmo muito obrigado quem é o Carlos de Casa Galvão este senhor aqui está a apresentar como é que ele se chama? Boa noite Luís Carlos Luís Carlos vou oferecer um pombo daqui do Zelensky que chama Sagat, Sagat do Molandês que várias sitios que foi muito campeões na nacional da Europeia dos Dermis e vou oferecer um 50% Sagat, Sagat Linha de Poures que não passeios com o Sagat vamos ver se quiser ver pombo daqui do Mauro que oferece a um pombo que vem aqui esse que eu vou comprar é um bom contrato Mauro quem é este senhor que está a falar? quem é este senhor que está a falar? é um senhor ucraniano que está cá em Portugal e compra muitos pomos do Dermis compra muitos pomos dos Dermis cá em Portugal muito bem foi ele que adquiriu o tal por 300 que foi foi o do P de Porto do P de Porto é um ucraniano compra muitos pomos da pipa este Pablo é um é um ucraniano compra muitos pomos da pipa e agora estava aqui a dizer que foi ele que ah exatamente José Carlos da Casa Galrão aqui está ele que adquiriu pombo do António Galrão e agora ofereceu outra vez o rejeito uma vênia do Omer Race 3 mil euros para ele e ele tem em casa ele gastou uma fortuna porque ele foi 2 milhares de euros tem um do Porsche nem muita pipa que ele gastou 2 mil e tal de euros tem 2H do Ocrania que gastou 2 mil e salvo e 2 mil e tal de euros por cima e tem este para o Rogério ele está em posicionado para a nossa festa e ele tem ali 3 bocadinhos que é para a produção dele para o Rogério e ele tem lá 60 na produção tem lá 31 ou 32 fitos do pico e ele trouxe uma que é o Rogério tem que ser boa e ele vai oferecer portanto é provar estas atitudes também que ele está muito bem vamos aqui Mauro Onisset que vai dar aqui parece-me a mim que este Pablo que é ucraniano vai a casa a ficar mais pomos assim queres falar? da parte do pai é Zagat do Oc de Reina e da parte da mãe é a linha Portes 911 ele foi lá a buscar um pomo sim é uma pessoa que está emocionada com a nossa festa e é uma pessoa que compra muitos pomos na pipa inclusive ele hoje o Rogério trouxe um pomo na pipa por 6 mil euros que ele comprou e vai a casa a buscar um pomo para ser leibado aqui grande gesto deste Pablo este amigo ucraniano que adquiriu um pomo no Golden Race por 6 mil euros e vai leiloá-lo aqui portanto e oferecer para o Elite Club aí está muito bem vai ser linda esta festa estamos aqui portanto emocionante eu realmente vi que o homem estava emocionado eu ouvi a falar no Pablo mas agora estive aqui a falar com o Mauro Onisset este tema de dizer é um homem é um ucraniano que compra muitos pombos na pipa e compra muitos pombos no derby adquiriu este no Golden Race por 6 mil euros e está aqui o Rui Midi também penso que é o Rogério que está aqui e bem ele o pomo que ele adquiriu por 6 mil euros no Golden Race vai oferecê-lo aqui a leilão grande atitude este Pablo ucraniano que está aqui adquiriu este pomo por 6 mil euros e vai leilão aqui grande momento de emoção aqui no Elite Club ele está de veras emocionado está de veras admirado com este grande evento e então foi buscar este pomo casa galrão agora vamos ao casa galrão quanto é que vale este 50 euros 50 euros 60 podem subir a parada aí desse lado casa galrão casa galrão e ele foi adquirido pelo próprio não sei se aqui online tem alguma coisa 80 80 80 80 200 200 200 quanto não mas para aí nada não é 80 euros uma é capaz ser é aqui ah foi a oferta para o ucraniano também salera ok salera agora está certo ok mas isto para aí para aí não acho que sim acho que sim para aí estou aqui a pensar 200 euros para estou a perguntar estamos aqui a perguntar ao que salve em túnel se os 200 euros é para o da casa galrão é isso que nós queremos aqui saber portanto estamos aqui a aguentar um bocadinho não sei o salera já estive aqui a responder que os 100 euros era para o do o do do ucraniano que é o do ucraniano não sei vamos estou aqui a ver se o pessoal de Antunes vai dizendo alguma coisa ou não vamos esperar aí 5 ou 10 segundos 5 ou 10 segundos exatamente vamos tentar ver eu penso que não mas estou a passar com o pomo do ucraniano pois não é o pomo do ucraniano pronto é melhor seguir pode seguir sim devem ter feito confusão com o ucraniano devem ter feito confusão 80 euros muito bem 80 euros é isso não é 80 euros todas 80 euros e agora sim veio o pomo está ali o nosso amigo Pablo para o estes para a igreja mais um pomo não está aqui ó pessoal temos uma oferta especial temos uma oferta especial do pomo que não está ali mas há alguém especial quer oferecer algo muito especial olha até para aqui como vou dizer o chinês foi à Bélgica e comprou todos os fabris que havia verdadeiros é lá todos os fabris fabris verdadeiros verdadeiros foram para a China mas quando o doutor 13 era presidente da direção internacional esse senhor oferece que o pomo vai abrir quatro pomos quatro os últimos quatro na Europa o doutor 13 está em posicionado por Rosa Vesta gosta de catar e disse é entregar e ele não falha se eu falhar a palaca vamos cá a dois e ele não falha doutor 13 quer aqui levar o outro lado o doutor 13 que ainda não nasceu vai ser entregue a campanha que vem filho desse casal Lucas dos Casais de Fabri porque não há na Europa pessoal quando é que vale o borracho a minha dois mil e vinte e três é o borracho de Fabri 100% de Fabri que o doutor 13 está a oferecer para a festa Portanto Maurício Maurício já quer dizer que o doutor 13 está a oferecer aqui já está em 100 euros que é exatamente puro Gabi puro Gabi e que não na Europa foi um chinês que foi à Bel e ofereceu quatro ao doutor 13 e o doutor está em 100 para já ainda não o ucraniano atenção borracho para ser dois mil e vinte e três 100 euros e uma sala de palmas para o doutor 13 o que tem que ter a probabilidade tem 100 euros deste Gabi que não há nenhum na Europa 120 euros 120 uma oferta do doutor 13 que está em 150 um Gabi puro que é o doutor 13 que oferece 150 150 euros 150 euros 150 euros o borracho foi oferecido pelo doutor 13 o que está como ele disse 170 talvez se consiga aqui apanhar a imagem do doutor 13 que vem aqui muitas aí está ele ali aquele estamos aqui a ver o senhor membro do centro doutor 13 foi chamado para ir lá portanto ele ofereceu um borracho um dos quatro borrachos que foram oferecidos pelos chinês o único são os únicos que estão aqui na Europa aí está e este homem que está pegando a garrafa na mão aqui em baixo é o nosso amigo Pablo mas vamos direcionar a imagem aí está está na frente vamos a ver se depois fazemos aqui uma imagem de fotografia muito bonita esta e este é o nosso amigo Pablo aqui está o que foi dos cartes ali agora vai ser o pomo do ucraniano que foi adquirido por 6 mil euros no Golden Race e ele emocionou-se de tal forma que vai oferecer aqui esta corretividade e é como diz o Antunes deu 200 euros pelo pomo que ele foi buscar ao Porsche exatamente deve ser já está aqui uma oferta de 200 pombos 250 o pomo direto da pipa vendido no Golden Race o mais barato foi foi em 2015 o mais barato foi 2050 e eu não estou a medir para vocês estarem quebrados já está aqui uma licitação de 250 euros 250 está está aí está 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 aqui está eu dei o neto do Thomas 6 ok 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 sei que a internet está fraca amigo mas é por isso que o o pessoal de Antunes ofereceu 200 exatamente mas é assim agora seja agora seja do Percos agora seja do Percos do Algarve esse pomo do Pablo é assim me torna a sair de 250 da Sepina que é uma irmã do Pós-911 irmã do Pós-911 e o Pablo cruza esses pomos como as tetas de zagatas muito boa um pomo que custou do Zagatas o Roma correu e o Zagatas teve a uma que é o que pulou e a mãe neste buracho a mãe neste buracho é o Pablo o pai o homem o pai é o que fica com o Zagato e a mãe é o que está Zagato eu acho obrigado já temos aqui uma oferta na internet de Paulo Salera que já dá 250 euros por este buracho que custou aqui ver atenção da pompa do ucraniano sim senhor Salera está aqui o pessoal a queixar-se com a internet mas eu penso que estou ao nível que vai fugir para a Rússia que vai ter bem na Rússia o ucraniano ali o ucraniano está ali nós somos pessoas muito valentes e muito fortes fiquemos bem voltando para o centro da Rússia que eu vou fazer um pombo por ali eu vou primeira vez na minha vida só estou aqui retorzado de Portugal nunca nem foi esta festa foi esta festa ou a casa do meu amigo Eduardo está aqui da escola do santo e como eu comprei um pombo do Zelensky por 300 euros pensei olha vou fazer uma surpresa para alguém comprar uma mulher do Zelensky eu comprei tenho macho agora vou oferecer mulher do Zelensky porque isto é uma princesa é um macho eu comprei quer se quiser comprar um pombo do ucraniano é neto do Thomas Seix da pipa Elite Center cruzado com Zagato ele está aqui está bem representado ao corpo quer se quiser ver pombo pode tocar no pombo e ver portanto é a esposa do Zelensky uma princesa que querem oferecer portanto está tudo dito há aqui uma oferta do nosso amigo José Carlos salera para mecar já fui lhe dizer que várias linhas do pôr ele já sabe ele ficou grande do meu amigo vai apresentar aos grupos do gerico segundo o pôr o pássaro língua agora vou oferecer uma pomba por nome do Zelensky e tenho pedido para comigo porque não pensava a oferecer ela não vou oferecer porque pede ao corpo por oferecer o nome do Zelensky está aqui homem esposa dele para o poder para o pôr e para o senão da polareia anda para trás anda para trás não, não, não não, onde é que é aqui vai atualizar Está aqui, está aqui. Alguma coisa se passa no convite. Sim, sim, é, sim. É isso, não é, Salera? Estamos aqui a tentar confirmar porque não só aparecem os outros telemóveis, eles são 250 euros por este... Estou a deixar o homem falar. Mais uma vez, eu tive a pedalar a memória deles, a memória dos reportores de lá, uma coluna extraordinária que é verdade, que eu gostei bastante. E ele, hoje, tem uma empresa, dentro daqui, posta 911, toma 6, com... Fagado. O melhor que há no mundo neste momento. E já está em... Já vai em 300 euros. Aqui deram 250 pela internet, mas já vai em 300, exatamente. Alguém já viu, exatamente. Salera, José Carlos Soares, já vai em 300. Vamos ver. Ok, speeder, 006, com zagado, e com a 6. E este pombo que... 300 euros. 300. 300 euros. 300 euros. 300 do mar. 300. E internet. 300 euros. Vamos durar mais um perigo. 300. 300 euros. 300 euros. 300. 300. 300. Sim, sim. 300. 300. Ah, olha, e depois eu falo contigo que eu estou a fazer um direct, só bem? 300 euros. Ok, ok, obrigado. Até já, até já, até já. Até já. 300 euros. 300 euros. Muito bem. Ora bem, estamos aqui agora com um problema de internet. Vamos aqui ver. Só se eu... 300. 300. 350. André Casinhos, 350. 350 para a internet. 350. 350 para a internet. Afinal... 350 para a internet. Exatamente, 350 para a internet. 350 para a internet. 350. Este povo feito querido por... 350 para a internet. Por 6 mil. Dos amigos. E o homem é o que seu que há a coletividade. 350 para a internet. Para André. 350. André Casinhas. É que nós estamos aqui com uma troca. Realmente estamos com algumas dificuldades, não é? Mas apareceu agora esta mensagem da Trecazinhas. E estou aqui a ver. 350 euros. Aqui corte. 350. Meus amigos. Vós. Muito bem. Sim senhor, está aqui o... 350. Estamos aqui a guardar... 400. 400 euros aqui para a sala. Este povo de Pablo Caneiro que adquiri no gol de André-se por 6 mil euros. Emocionou-se de tal maneira que a festa que ouve-se aqui. Diz-lhe que é a esposa de Zelensky, a princesinha. É a princesinha. Vamos aqui. 400. Era bonito de ficar na sala. É que está a mandar-nos aqui a imagem. Era bonito de dizer. É que está bonito de ficar na sala. 450. 450. Anete? 450 para... 450 na internet. 450 na internet. O pessoal, 450 na internet. 450 para a internet aqui. 450 na internet. Para Custódio Antunes, também de Corujo, não é? 450. 450. Ele está aqui na sala. 450. Ele está aqui na sala. Eu gostava de chamar aqui uma pessoa que até há 4 anos, há 3 anos, com um pouco mais cara que me lembra não. E o pessoal, eu quero que esse que é assim. 450 euros, esta princesinha ucraniana, sede querida. 450, 450, vos, vos, com as seis e sagado. Vos, com as seis e sagado. Exatamente, esta aqui, 450 euros, este, tem calma, tem calma, tem calma que está mais a gente a entrar na neta, e só vou aqui dizer que 500, 500 euros. E este foi adquirido pelo ucraniano que está ali, o Pablo, foi adquirido por 6 mil euros no Golden Race, o Rui Mídio trouxe-o hoje, e ele ofereceu exatamente a esta coletividade, está emocionado com esta festa. Portanto, 500 euros, este bombo que foi adquirido por 6 mil euros, e o que... 550, 550 para a internet? Uma internet? 550 para a internet? Exatamente, 550 para a internet. 550 para a internet? Aqui o meu telemóvel já está aparecendo mais tarde. O meu telemóvel já está aparecendo mais tarde. Lá está aqui. 550 para a internet, exatamente para a Cristóvão de Tunes. Foi um pombo adquirido no Golden Race por 6 mil euros, pelo ucraniano que ali está. É o homem que mais compra pombos no derby e na pipa. E na pipa. 550 para a internet? Poupou esta femezinha do Golden Race? 550? 550 euros? 550 euros? 550 euros? Vamos aguentar um bocadinho, pode ser que tenham mais na neto. 550 euros. Não, mas 550 está aí a bocadinho. Duas. Ah, sim, sim, espera aí, mas pode mais alguém dar, acho que não tem mais ninguém a dar. 550 euros. Pessoal. Acho que não tem mais ninguém a dar. Pois é que isto é uma oportunidade única. Exatamente, uma femezinha, uma femezinha que é, agora, esta fêmea, esta fêmea é e já agora filha de Deus. É do Zagato, o pai é sangue do Zagato e a fêmea é da aposta de 911. Aham, já sai 600? Quanto, quanto? Quem? É mais íntimo. 600. Luís Costa. 600. 600. 600 euros para a internet. Quem é este Luís Costa agora? 600 euros. 600 euros. 600 euros para a internet. Quem é este Luís Costa que pedimos para identificar, para termos a certeza com quem estamos, se não, reverte sempre para a anterior equipa, o anterior Leilão. Portanto, Luís Costa, estamos aqui a tentar ver a sua identificação. Estão a falar, está a falar, está a falar o Pablo Ucraniano, o que é que está? Quem comprar este povo, voando, leva, um filho do casal do Ucraniano. Ouviram? Quem comprar este preste? É este o Pablo Ucraniano. O Pablo Ucraniano. Ele oferece, diz que quer levar? A pessoa que comprar o pomo deste, dos rapazes, para o ano leva um pomo original, filho do casal do Ganos Loft Family. Sim, muito bem. Está em 600. Está em 600. E no próximo ano leva um borracho do casal do Ganos. 600. Ah, está aqui o Lima da Silva Manoela a identificar. Ok, ok. Muito bem. Leva um borracho do casal do Ganos. Portanto, leva... 600. 600. 600. 650. 650. 650. E uma salva de Paulo. 650. 650. 650. Meus amigos. Um pomo. 650. Um pomo. E leva um borracho para o próximo ano do casal do Ganos. O quê? Se aumem tudo. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700 para o Luís Costa. 700. E leva este roche, esta Irina que está aqui, desta Irina, o borracho do casal do Ganos, 700 euros. 700, é uh... coberta Ihre Irina, Santo dia... E leva um borracho do casal do Ganos. 700 euros. Obrigado Paulo, obrigado Paulo. O Capa Rio. Ucraniano, exatamente do Estado de Beiras emocionado com o h... É, isto é o movimento. 700 euros. 700 euros. Muito bem, 700 para o Liga Costa, para já, 750, 750, 750, 750 euros, 750 euros, 750 euros, Márcio Silva, este pombo, este pombo foi adquirido no Golden Race pelo ucraniano, não sei se me estás a ouvir, foi oferecido, comprou por 6 mil euros e ele gostou tanto desta festa que fui buscar ao carro, que é um Porsche, que ofereceu aqui, o Mauro Onisseto já fez aqui a referência, quem ficar com este, acho que leva mais um casal importante, e este, e este, e este, e este, aí está, está o ucraniano a falar, é um ucraniano, portanto o homem estava a falar e não quis estar a falar para cima, e este ucraniano, compra, todos, o homem compra muito, claro, ele diz, vale mais, e ele diz, 750 euros para a internet, para a Irina, 750, a Irina, ele, ele comprou por 6 mil euros no Golden Race, e agora trouxe com todo prazer para oferecer aqui à coletividade, e quem ficar, uma vez mais, 750 euros, 750 euros, ó Mauro, quem ficar com este... Quem ficar com o pombo, recebe o ano, o borracho, filho do casal original, Ganos Family Loft, Ganos Family Loft, é isso, portanto, acho que sim, para já ninguém está a dar, vamos... 750 euros, agora nem o barista, 750 euros, porque está ali o nosso amigo Pablo Canaria, ele diz que vale muito mais, muito bem, 750 euros, 750 euros para a poxa, e para onde tem o filho do casal, o melhor casal que ele tem, não há mais ninguém, eu penso que... Portanto, esta femezinha, que é a Irina, o homem ucraniano, diz ele que é a esposa do Zelensky, aí está, e nós sabemos que temos o nosso amigo, o Domingos Alves, F16, concorre muito num derby em Ucrânia, que é o derby da Glicínia, o que aumentou, 800, 800 euros, para Luís Costa, 800 euros por esta fêmea, portanto, é de grande responsabilidade, aquilo que o nosso amigo fez, uma femezinha, que veio do Golden Race hoje, o Rui Emílio trouxe hoje, do Golden Race por 6 mil euros, que ele adquiriu, adquiriu no leilão, aqui está o nosso amigo, 850 euros, 850 euros, 850 euros, 850 euros, 850 euros, 850 euros, o nosso amigo tornou-se 850 euros, 850 euros, 900, 900, 900, 900, 900, eu vou pedir também ali ao nosso amigo do 900, 900, 900, 900, 900. Aparear um bocadinho, 900 euros, já está aí 900. Depois mostra ali, tem mais então bem? 950, 950! 950 para quem? Para a internet? 950 euros! Gostaram de tudo, 950 euros! Eu já pedi, já pedi para trazer aqui… E vai, aqui o João Carlos, pela Irina, o João Carlos está aqui, portanto, a mostrar aqui a fim. Mil, para quem? Não estou vendo? Paneto, não é? Mil euros para a neto. Mil, ao pó, tudo em pé, 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 mil, mil euros para esta pedazinha. Cada L21, a dar o seu melhor espetáculo. Aí está, esta fêmeazinha, não sei quem é, vou ver aqui outra vez. Não, não, quem deu os mil euros, Luís Costa. Da linha do Porsche e tem a oferta de um borracho para o ano do casal que ele importou dos Estados Unidos, do Gannos. Do Gannos, portanto, já está em mil euros, vamos ver aqui outra vez. Estão daqui a ver, é esta fêmeazinha que tem ganho. É uma fêmea, no meu entender, com um bom ritmo cardíaco, tem um comprimento de quilha, que eu gosto, está dentro dos padrões dos meus pombos. Estruturamente também tem uma estrutura boa, é rija, bem fechadinha, termina bem. Pronto, eu gosto da vêmia, eu gosto. Muito bem. E portanto, e depois, e depois o Pablo, o Craniano, está em mil euros. É aqui, eu despico entre, entre, exatamente, Mário Silva e Luís Costa, natural de mil euros Paiás. Ai, é Márcio Silva, Luís Costa, é de mil euros Paiás. Muito bem, muito bem. Olha uma coisa, eu não vou levar, eu não vou levar esse borracho para cima, porque é muito dinheiro. Fica aqui, vocês quando vieram agora de férias na Seviça, é melhor, não é? Isso é muito dinheiro para eu levar para cima, não quero estar a levar e vou, e vou agora de madrugada, não vou levar isso, não vou levar isso. Mil euros. Mil euros. Mil euros. Luís Costa. Mil euros. O primeiro, sim. Ai, estás aqui a dizer que o primeiro foi o Cossó de Antunes. Mil euros. Portanto, alguém tem que desempatar, não é? O Cossó de Antunes deu mil, o Luís Costa também, alguém vai ter que desempatar. Exatamente. Portanto, eu digo que, portanto, só à espera que alguém desempatar, alguém tem que dar mil, tem que dar mais 20 euros. Não, agora é 100 e 100. Aí é partido dos mil a 100 e 100, exatamente. Exatamente, quem dá mil dá 100, não é? Já está, portanto, eu... Mil euros. E eu agora perdi aqui o sentido ao direto, vamos a ver se eu ganho outra vez. Mil. Muito bem. Mil. Muito bem. Mil. Mil euros. Portanto, está em mil euros para o Cossó de Antunes e, portanto, o Luís Costa vai ter que usar de 100 euros, se quiser ficar com ele, por este borracho que... Mil euros. Já foi mostrado, desculpem lá. Mil euros. João Carlos esteve aqui a mostrar. Mil euros. Não haja dúvidas que... Não, 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 não. Mil euros. Não, tem que ser 100. O Cossó de Antunes tem que ser 100. É de 100 a 100 agora. Portanto, o Cossó de Antunes foi o primeiro a dar, não é? É o que dizem. Mil e 100, Cossó de Antunes. Mil e 100. Mil e 100. Mil e 100. Mil e 100. Mil e 100 para o Cossó de Antunes. Ao que tudo indica vai para a equipa... Mil e 100. Mil e 100. Muito bem, mil e 100 euros. Para o Cossó de Antunes, acho que é o José Casinhas, penso bem, o André Casinhas. Deve ser a equipa. Então está aí mil e 100. Mil e 100 euros. Mil e 100. Mil e 100. O homem, quem ficar com este depois... Mil e 100. Mil e 100. Tem uma oferta. Mil e 100. Está em mil e 100 euros. Não podemos estar aqui. Mil e 100. Mil e 100. Bem, penso eu para já... Este colasso da linha Pós-São de Antunes, Tomas 6 e Zagato, tem para a campanha de 2023 um colasso do casal do ganho. Ora, portanto, estamos aqui com este, parece-me que para agora, para agora, o nosso amigo também que estava a dar, penso que era o Luís Costa, penso que desistiu para já, pelos bensos, porque nós estamos a ver, não é? Portanto, em mil e 100 euros este Porsche, é Porsche, é assim que podemos ir? Mil e 100 euros. Mil e 100. Mil e 100. Mil e 100. Mil e 100. A parte do pai Zagato e da parte da mãe Porsche 911. E o Pablo disse que oferece um casal que foi buscar nos Estados Unidos, não é? Mil e 100. Sim, aos Estados Unidos, mesmo. quem comprou o borracho quem comprou este pomo ou não oferece o borracho do casal do Ganos da América está em 1100 penso a mim que vamos ter que ficar por aqui mas ninguém está a dar está em 1100 estamos aqui a tentar 1100 euros para já estamos a terminar exatamente com esta e parece-me a mim que o Luís Costa já não vai dar aqui licitação espere um bocadinho espere aí a pessoa Luís Costa parece-me a mim que vamos ficar pelos 1100 não é? pois pelo menos já estamos assim a ver que não mas também está a saber que até o tempo não é, penso que para ninguém está a oferecer meus amigos esta firmezinha esta firmezinha mil e seis três está entregue está entregue uma salva de palmas para o comprador de Antunes Miguel Antunes Miguel Antunes e entrecasinhas asas vermelhas de coruço Miguel, como é que é? Cristórdio Antunes Cristórdio Antunes e acho que é entrecasinhas asas vermelhas de coruço então é assim quem comprou um bolacho foi Cristórdio Antunes asas vermelhas de coruço Cristórdio Antunes asas vermelhas de coruço em nome do Elite Club em nome da clubofilia para o seu Cristórdio Antunes agora vamos ao lanchinho do camarão vamos sair do direto daqui um bocadinho vamos para a entrega vamos para a entrega de prémios eu também estou contente das coisas serem corrido bem porque no fundo estamos cá gostamos de dar o nosso melhor Mauro Aniceto está aqui à minha beira o homem que como é que quer dizer teve a portuguesa campeão livre que está a nível mundial em 2019 está aqui ao meu lado foi um excelente leilão para uma altura do ano que não é nada fácil e também numa altura que hoje em dia as coisas não estão nada fáceis não é? não é agradecer os ofertantes dos pomos em leilão de facto conseguimos ter aqui uma montra a nível nacional norte a sul do país do melhor que nós temos em Portugal tive algumas dificuldades de fazer com que algumas pessoas conseguissem vir à nossa festa derivado aos combustíveis derivado às coisas que têm mais caras e mesmo estando a pensar numa altura complicada a nível monetário é de louvar o leilão que nós tivemos aqui com 22 pomos temos realizado esta verba estou muito contente e muito feliz por esta festa muito bem portanto é realmente realizado ainda por cima estamos no dia 1 de dezembro é feriado em Portugal mas a nível de lá os nossos imigrantes que estão lá fora estão a trabalhar nesta altura temos alguns por exemplo que o caso do José Domingos Carvalho tem menos 4 horas na altura estava a almoçar conseguiu acompanhar e ainda foi acompanhando mas realmente numa altura em que só nós é que estamos a descansar foi bom demais não é? Foi, foi muito bom conseguimos como eu voltei a dizer temos pessoas do Norte temos pessoas de Faro conseguiram vir deslocar-se aqui até nós porque é como eu disse isto aqui é uma família não é uma coletividade é uma família e então gostamos de receber as pessoas da melhor maneira e é um privilégio para nós poderem vir assistir a nossa festa e saberem como é que nós estamos na colomofilia Ora, portanto agora vamos descansar um bocadinho e depois vamos à entrega de prémios da campanha 2022 não é? Exatamente agora é um lanchinho com marisco e a seguir vamos ter uma entrega de prémios deste ano Muito bem meus caros vamos então sair deste direto voltaremos aqui um bocadinho para a última parte desta grande gala da secção da colomofilia do clube atlético do Cadaval mais conhecido pelo Elite Club foi realmente emocionante muito o que se passou aqui neste Lenão de Borracho também pelo nosso amigo ali Pablo que depois vou ter a questão de lhe fazer uma entrevista e eu estou aqui sozinho vou descansar um bocadinho não é? Porque vocês aqui como habitual colega Aldino Silva provavelmente já tinha feito muito mais trabalho entrevistando pessoas mas vamos então descansar um bocadinho ficamos com estas belíssimas imagens deste grande evento desta grande gala hoje dia 1 de dezembro dia da restauração portanto que nós pela última vez apesar de durante os séculos para a frente a tentativa dos espanhóis até no século XX não é? até no século XX e por muitos que não gostem muito da questão da velha senhora o facto de termos sido governados os 40 anos sobre a ditadura de Salazar nós lembramos que quando houve a guerra civil espanhola do outro lado estavam os comunistas que se tomassem o poder em Espanha queriam de novo queriam de novo adquirir Portugal portanto é que muita gente não sabe disso não estamos aqui para defender o salazarismo não estamos aqui para isso o facto é que hoje dia 1 de dezembro e foi em 1640 que realmente conseguimos tirar e reconquistar Portugal reconquistar reconquistar a independência de Portugal e portanto estamos a comemorar hoje portanto desculpem lá qualquer coisinha não estamos aqui a defender ditaduras estamos aqui a defender exatamente a nossa independência o nosso que nós somos lusitanos e é assim que nós vamos permanecer é um até já meus amigos canal VEL 21 António Santos e é um até já um até já um até já um até já